Eu convidei deputados da Assembleia Legislativa, secretários de Estado, dirigentes de empresas estatais para um rachão aqui na minha casa em São Paulo. Deputados versus governo, vamos ver o que vai dar. Mas sobretudo, da integração, da harmonia e no futebol, apesar da disputa, são todos amigos. A melhor hora é depois do futebol. É na pizza, como a gente está aqui agora. A Assembleia ganhou do governo. Próxima emenda a ser aprovada em 2023. Até lá, a futebol. Não foi palma da vista. Brincadeira, pessoal. Próxima emenda a 2023. Acelera.